Rapaziada no vídeo de hoje, bom, estou aqui mais uma vez dentro de Build a Mode pra poder analisar as construções dos inscritos. E como a maioria de vocês sabem, pra poder participar você tem que ser meu seguidor lá no Instagram. Pois é, abre seu Instagram aí e pesquisa lá, Limamosca, e vai aparecer esse perfil aqui, galera. E ali na frente ali tem um botãozinho chamado Mosquinhas, mas só aperta nele depois que você apertar em seguir, beleza? Bom, clicou ali em Mosquinhas vai aparecer esse chat aqui. Esse é o chat que eu uso pra poder falar com vocês e pra mandar o link pra poder participar também. Então pra você conseguir enviar a sua construção, é só você clicar ali em participar e pronto. Só esperar o dia que eu chamar você pra poder participar, beleza? Bom, e hoje eu tô com 20 construções aqui que meus inscritos me mandaram pra poder a gente analisar e ver essas construções incríveis que eles fazem. Então logo no começo do vídeo, deixa aquele likezão aí e se inscreva no canal, beleza? Então vambora, galera. E o Eduardo fez aqui pra gente, galera, essa nave aqui. Mano, é uma nave de chocolate que parece que a asa tá até comida ali, galera. Eu gostei disso aqui, véi. Foi bem inovador na ideia, né, galera? Eu nunca tinha visto aí uma nave de chocolate, véi. Bom, na verdade eu não sei se literalmente ele fez uma nave de chocolate, mas me lembrou muito um chocolate, até mesmo porque parece que é uma mordida aqui na asa, tá? E ele fez esse design aqui que ficou muito legal. Nossa, qualquer dia nesse eu vou fazer uma nave também pra poder sair voando aí pro meu jabot. E o Marcos Benício fez pra gente aqui a Hornet, é o nome da construção. Essa personagenzinha aqui, se eu não me engano, é de Hollow Knight, não tenho certeza. E ele mandou aqui, ó. Sim, Lima, você acertou, eu amo Fusca. Eu acho que essa construção aqui já apareceu em outro vídeo e ele tá confirmando que eu falei que era um Fusca. Olha que da hora. E maneiro aqui essa construção que você fez aqui da Hornet, é o nome da construção. Muito legal, né, mano? Muito fofinho. E essa mansão aqui que foi mandada pelo Oscar de Oliveira, ele fez uma mansão aqui que eu já tô vendo que essa mansão, ela tem um avião ali que eu não entendi como que ele vai voar dali, galera. Talvez pra trás tenha uma pista de avião, mas olha só, ela tá paradinha ali em cima. Ou então pode ser uma decoração também, né? Ficou muito irado. Tem aqui uma garagenzinha que tá pra ver um pouco aqui, né? E ali temos uma linda mansão gigantesca, mano. Mandou muito bem, véi. Olha, e o Doggy tá aqui junto com ele, mano. O Doggy é o dono daquelas construções lá que sempre dão lag, porque elas são muito maneiras, véi. Talvez a gente vai ver alguma construção dele aqui hoje. E essa construção aqui foi mandada pelo Cauê Barbosa. Um truque de mágica. Uh, gostei. Tá, vamos ver aqui, ó. Oxe, o que que é isso, véi? O que que é isso, o que que é isso? Do nada apareceu um negócio girando ali. Ih, ô louco, olha ali, véi. Ele apareceu do nada, mano. Como que ele apareceu ali? Beleza, aí ele fez aparecer um troféu do nada. Ih, esse troféu. Desapareceu. Ai, que da hora, véi. Ele fez truque de mágica dentro do Builder Bolt. Gostei, mano, gostei. E essa construção aqui foi mandada pelo João Gabriel. E ele mandou essa... É uma construção pequena. Mas se for o que eu tô pensando, eu acho que eu sei o que que essa construção faz. Então, vamos dar uma olhada dentro do jogo. Pronto, já tô aqui dentro do jogo. E se liga, galera. Olha aqui essa construção que ele fez, véi. Ative. Pera, eu pensei que era uma coisa e é outra. Na verdade, isso aqui é uma Beyblade? Oh, louco, véi. Ele fez uma Beyblade. Ela saiu voando, ela foi embora. Meu Deus, véi. É uma Beyblade, mano. Que da hora. Até pedi pra ele colocar de novo. Futuramente, eu vou transformar em uma arena. Olha que maneiro, véi. Será que dá, galera? Será que eu consigo ficar sentado aqui no meio? Cadê? Vamos tentar, vai. Ó, vou ficar sentado aqui no meio. Ele vai ativar ali agora. Ai, meu Deus, eu tô com medo, galera. Eu tô com medo. Ó, ele vai ativar. Hora de... Não tá! Olha aí, galera! Mano, olha isso, véi. Onde eu fui parar, cara? Que isso? Mano, beleza. Eu fui pra sempre agora. Falei pra ele, vai de novo. Só que agora vai você, mano. Eu quero ver ele agora, né? Sentado ali, na Beyblade, saindo voando também. Pronto, ele já tá preparado ali. Se você deixar o like nesse vídeo, eu vou apertar esse botão aqui. Ele vai sair rodando, ó. Ó, e... Deixa o like, então vai. Ih! Olha lá, olha lá, olha lá. Ele saiu voando, mano. Olha lá. Ah, ele foi embora. Mano, essa build realmente foi muito... Da hora. Olha aí, galera. O que que eu falei? Olha aí, ó. A construção do dog aí, que é esse trem aí. Beleza, mano. Eu quero muito entrar no jogo e mostrar ele. Mas dessa vez nós vamos passar, beleza? Porque ele já apareceu em várias vezes e todas as vezes acabaram, mano, dando uma lagada muito grande. Mas o legal é que a gente vai conseguir ver aqui, ó. Que essa construção, mano. Olha o tanto de vagão, né? Que tem até lá atrás. Ó, dá um zoomzão lá, ó. Até lá atrás. É muito grande essa construção e ela é muito detalhada. Tenho certeza que ela vai acabar dando muito lag, galera. Mas ficou muito irada a construção dele aqui. Ficou muito maneiro. E o Rodrigo Costa fez alguma construção aqui que vamos ver o que que é, galera. Lima manda salve pro senhor David. Ô, louco. Salve, senhor David. 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 E olha só, mano. Ele fez ali três Titãs. O Titã TV mesmo. O Titã Cameraman. E o Titã Speaker, mano. Que da hora, mano. Olha só, véi. Muito bem trabalhadinho ali. Mandou muito bem nessas construções. Senhor David. Da hora. E essa construção aqui foi mandada pelo Luiz Otávio. E ele fez um barco aqui, verdão aqui. Que é um barco de ET. Eu vou tentar dar mais um aqui pra ver, ó. Ele fez um barco ET, ET, ET. Que tem um monte de canhões aqui. E ele deve estar indo pra alguma guerra, galera. Deve ser um ataque alienígena. E o ataque alienígena tá vindo em versão pelo barco. Tá aí uma coisa interessante. Todo mundo fica falando que os alienígenas vão vir do céu e de nave. Mas, de repente, eles vão vir de barco. É, faz sentido um pouco. E se, de fato, eles vierem de barco, será que o nosso planeta tem defesas próprias pra isso? Eu não sei, galera. É, tá um bom questionamento aí. Mas essa build ficou muito da hora. Sério, aqui um efeito de neon. Todo verde escrito ET. Da hora, da hora. E o Murilo mandou pra gente aqui um vídeo pra ver a construção dele. Vamos ver aqui, galera. Oi, Lima. Aqui é o Murilo. Daí eu vou mostrar o meu Creeper que eu fiz. Ele explode. Ele faz um monte de coisa. Daí aqui seleciona tudo. Vou encorar, né? Beleza. É, ele vai soltar tudo, né? Ele não dá tanto lag, mas... Tá, desceu ali. Daí aqui na cadeira pega a câmera. Beleza. E pega a câmera. Eu só quero mostrar um pouquinho pra... Eita, peraí. Eita. A câmera deu uma bugada, né? Deixa eu ter uma bugada aí. Deu uma bugadinha na câmera, eu percebi. Eita, ele explode. Eu queria mostrar um pouco disso daqui pra... Ué, mas você não explodiu? Não, peraí. Vamos explodir esse Creeper aí, mano. Tchau. Tchau. Que fofo. Pronto. Olha o Creeper aqui, galera. Já tô com ele aqui. Olha só, véi. Todo cheio de bloquinhozinho bonitinho aqui. E vamos ver, né? Ó, dá pra apertar o... Eu tô com medo de apertar o F. E o F ser a bomba. Vamos ver. Ah, beleza. Não é a bomba. A gente consegue ver aqui o Creeper aqui, ó. A câmera realmente, ela tá diferenciada. E aí, a gente andando aqui, a gente tem que puxar a alavanquinha ali. É isso? Se eu apuxar aquele botãozinho ali, ela explode. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco. E... Vai explodir? Explodiu! Igualzinho um Creeper, mano. Muito legal, véi. Olha lá, o cara saiu correndo ali, ó. Jogamos ele pra longe. E ainda tá soltando um monte de partícula pro ar aqui, véi. E foi isso que restou do Creeper, galera. E essa construção aqui foi mandada por Brian, beleza? Parece que isso é um carro aqui no estilo de caveira. Parece ter um rostinho de uma caveira aqui, né? E olha só, é um bom início de construção aqui. Que, mano, isso aqui, ela deve ser tão potente que, com certeza, deve conseguir chegar no final. Olha aí, mano. Ainda tem esse detalhezinho aqui da caveira que eu gostei, viu? Eu gostei demais. Ficou muito irado, mano. E o Rian Lucas aqui, ele fez um Titã ali, né? Que tá com umas orelhinhas bonitinhas ali na frente, olha só. E ele tem duas armas aqui na mão, que é muito legal. E você controla ele ali pela parte do meio. Olha que maneiro. E eu acho que ele criou essa construção aqui do zero, sem nenhuma referência. Porque eu, pelo menos eu, nunca vi esse Titã em lugar nenhum. Então deve ser o Titã do Rian Lucas. Legal, legal, legal. E essa construção aqui foi andada pelo Iron Silva, beleza? Aqui, ó, segunda vez no canal. E ele trouxe pra gente aqui esse Mecha. Parece um Titã Mecha, um robô Mecha. Vamos ver como é que funciona esse robôzinho aqui, galera. Pronto, já tô aqui dentro do jogo e, ó, já tá sentado ali. Ele já tá se posicionando pra colocar aquelas manteigas, né? Pra poder grudar no corpo. Galera, vou até chegar aqui pra vocês verem melhor. Ó, ele vai colocar uma manteiguinha desse lado de cá. Botou outra aqui, vai botar outra desse lado de cá. Ó, botou aqui no braço. Vou botar no outro braço agora também. Vai colocar na cabeça também, tem que esperar o... Ó, ó, o braço já foi. Falta a cabeça ou não? Não vai colocar a cabeça? Tá, não vai colocar a cabeça. Olha lá, véi, que bonitinho! Olha que bonitinho, véi! E ele pula também! Ele pula, olha isso, véi! Que maneiro, véi! Que maneiro! Eu quero um também, eu quero um também. Beleza, minha vez agora. Eu preciso colocar um bolo aqui preso, tá? Então eu vou até, na verdade, esconder ele aqui, ó, agora, ó. Vou esconder, pulei. E agora eu preciso colocar aqui as manteigas, né? Aqui, beleza. Coloca um ali, coloca outro aqui, coloca outro. Desse lado de cá, coloca outro desse lado de cá e pronto. Agora eu seleciono tudo e tiro o ancorado. Beleza, e aí, pode? Ai, meu Deus do céu, meu moleque tá bugadão, véi. Ele tá desancorando, calma. Aí, ó, oxi, oxi, oxi! Eu comecei a voar do nada! Eu tô voando! Oxi, eu comecei a voar! Será que se eu pular eu vou voar muito? Olha isso, galera! Pulei! Oxi, eu tô subindo infinito agora! Meu Deus, o que houve aqui? Tchau, inscrito! Vou ficar com essa construção pra mim! E agora, galera? Eu tô andando no ar, vou ficar pulando. Pulando, ó, se eu pular eu vou subir infinito agora, olha. O que que acontece se eu tirar aqui as manteiguinhas? Ah, eu perdi o braço! Perdi o outro braço! A perna e a outra perna. Agora eu tô assim, ó. Eu tô voando aqui com essa máquina nova aqui, ó. Olha. E aí, se eu tirar o bolo que tá aqui... Ah, a gente vai cair! É, galera. Parece que não deu muito certo na minha vez. É. E essa construção aqui foi mandada pelos inscritos aqui, ó. M-C-T-D-S-Telis. Me parece, né? Um robô aqui é um titã explosivo. Não sei, porque ele tem uma cor vermelha aqui. Ele tem vários detalhes ali que se a gente vê de perto vai ficar muito da hora. Eu até tentei mostrar essa construção dentro do jogo, mas a gente teve algumas dificuldades. Então, vamos ficar só na foto mesmo. Mas olha só, ficou muito criativo. Tem bastante coisa aqui. Com certeza, deve ser muito maneiro, né, galera? E me parece bastante que é um robô. Sério, é um robô. E essa construção aqui foi mandada pelo Isaac Barros. Que é essa construção que eu já vi. Que ele fez antes, era ela aqui, ó. E agora ele deu um upgrade neleca que deixou ele com raiva, ó. Furioso. Olha isso, galera. Ele parece que... Mano, ele virou de guerra agora. Se você olhar aqui no bracinho dele aqui, ó. Tem vários spins aqui que ele deve dar dano na galera. Pra você ver que você consegue pegar uma construção que você tinha antigamente. E adaptar pra que ela fique muito melhor. E foi o que ele fez aqui, ó. Como ficou irado. Mandou muito bem, né, galera? E essa construção aqui foi mandada pelo Cauã Felipe. E ele fez um mapa aqui. Ele fez um cenário. Ela tem mais decorações, mas não consegue tirar foto. É, não tem muito ângulo, né? Mas eu fiquei um pouco curioso daquele cenário que tá ali atrás. E me deu, de fato, uma vontade de entrar pra ver essa construção. Então, vamos ver essa construção de perto, galera. Galera, uou, cheguei aqui na construção dele. E olha isso, galera. Olha que mapa bonito. Ele falou que fez tudo pelo celular. E tem mais ou menos uns 4 meses atrás. Ah, inclusive, um salve, Hanako e Turtle. Eu acho que é esse o nome, beleza? São os amigos dele, né? E aqui, ó. Fiz tudo no celular, galera. Vocês mandam muito bem. Ah, o que é isso aqui? Uma área de... Eu não sei que mapa é esse. É de onde é. Inclusive, galera, deixa aí nos comentários se você souber de onde que é, beleza? Eu não vou perguntar pra ele pra ser um mistério também. Mas eu, de fato, não conheço. E olha só que arte bonita que eu falei pra vocês, que tinha na parede. Olha só que bonito, mano. Sério, tá muito legal esse mapa. Ele soube usar muito bem ali os blocos de neon, né, galera? Legal, legal demais. Gostei, gostei. Isso aqui é um portal? Será que é um portal? Ah, não é não. Ou é? E a gente não sabe, né? E essa construção aqui foi mandada pelo Gustavo Dias. Casa do Gustavo Vincentini. Olha aí, ó. A casa dele é grande, ó. Inclusive, ó. Essa parte do quarto aqui, que tem um detalhe legal aqui das estrelas na parede. Tem ali uma TV passando Netflix. Tutum. O barulhinho da Netflix, que legal. Casa na altura, com elevador funcional. Maneiro. Deve ser uma casa que seja lá em cima e pra você subir. Você entra no elevador e... Sobe demais, galera. Da hora, da hora. Essa construção aqui foi mandada pelo Matheus Barroso, beleza? A gente já mostrou aqui duas vezes casas de Up Altas Aventura, beleza? Mas nenhuma eu tinha visto essa parte aqui do balão, onde ele usou um monte de bloco aqui pra poder fazer a parte redonda do balão, né? Então, ou seja, ficou muito irado. E o local que ele colocou pra poder deixar a print aqui ficou muito legal também. Gostei muito, sério. Gostei demais. Mano, olha esse carrão aqui mandado pelo Miguel, mano. Vamos tentar pilotar ele, mano. Eu quero muito. Eu lhe apresento meu Mazda 787B. Olha esse carro, tá até ligado ali. Olha o barulho dele, olha. Um carro que correu 24 horas em Le Mans. Nossa, velho. 24 horas correndo esse carro aqui, ó. Mano, é muito top, mano. E se eu não me engano, só existe três deles no mundo. E esse daqui é o quarto, porque ele foi criado dentro do Build a Bolt, galera. Eu vou pilotar ele. Eu vou pilotar esse carro. Olha que irado. Nossa, velho. Olha o drift. Pega esse drift. Que isso? Muito da hora esse carro, velho. Mano, olha só como que ele faz drift, velho. Que maneiro. Eu tô com muita pena de chegar e andar com esse carro lá na parte que destrói. Mas a gente tem que fazer isso, né, galera? Então vambora, vai. Vamos tentar vir pra cá. Vamos tentar desviar do máximo que puder. Opa, desviei. Ai, aqui sempre bate. Ai, tá batendo em tudo. Opa, desvia. Calma. Deixa eu pegar esse cantinho aqui. Boa. Beleza, se protegeu. Vamos por esse canto aqui, ó. Passou. Boa. Ai. Nossa. Ai. Pera, pera. Olha o troco de árvore. É, a gente vai bater aqui nele. Vamos ter que bater nele. Batemos. Pronto. Aqui já dá pra passar direto. Olha o drift. Nossa, velho. Quase que eu capotei o carro. Eu não tô sendo um bom piloto. Ai. Ai. Olha o caminho. Olha o caminho aqui. Ai. Ai. Não, não, não. Tá difícil. Tá difícil. Outro caminho. Virou. Eita. Nossa. Tá quebrando tudo. Ai. Não, não. Calma. Aí, pronto. Foi. Ih. Chegamos na parte da música. Vai sair várias músicas. Tanto que eu vou bater, velho. Vai sair a trilha sonora aqui do... Da minha sofrência aqui, ó. Tudo. Nossa. Ô. Ai, o mapa do furacão. Opa. Aí vai pegar um caminho bom. Ai, bati. Cuidado. Não pega o furacão. Não pega o furacão. Passamos. Passamos. Não, mano. O jacaré, velho. Acelera. Acelera. Acelera ali, mano. Acelera que o jacaré não pega a gente. Acelera. Acelera. Nossa, velho. Perdeu uma roda. Perdeu uma roda. Tô tomando dano. Tô tomando dano. Tô tomando dano. Tô tomando dano. Não. Estela noite. E essa construção foi mandada pelo Luiz Fernando. E esse... Eu acho que eu já vi. Esse navio. Não foi o carinha que eu mandei algumas as turbinas pra ele? Eu acho que foi, né? Então vamos pro próximo. Mas aí era essa construção. E o Ângelo mandou pra gente um vídeo aqui. Vamos ver o vídeo da construção dele, ó. Beleza. Ele vai dar o zoom. Ele vai ver na primeira pessoa. E o que que é isso aqui? É uma área de guerra? Olha lá o efeito da fumaça ali, ó. Ele fez com algumas partículas, né? E aí tem ali, ó. Os prédios todos destruídos. Olha lá. As partículas de fumaça. Muito legal. Tem um tanque de guerra ali, ó. Mano, que da hora, velho. E aí ele fez esse cenário todo. Que mandou muito bem. Show de bola, ó. Que isso, cara. Muito legal. Ele manda muito bem na construção, velho. E ele fez assim um cenário fechado, né? Pra poder mostrar um pouco melhor o build dele. Legal. Da hora. E é assim que a gente finaliza esse vídeo de hoje, galera. Várias construções insanas. Lembrando, se você quiser participar, você tem que ser um seguidor lá no meu Instagram. E não esquece de deixar aquele likezão aí e se inscrever no canal, beleza? Então muito obrigado pela sua audiência. Valeu e... Fui!